Todo mundo dançando, os menininhos tirando o chapéu, as meninas dando tchau! Até o próximo ano na quadrilha! Vindo do nosso forró feste! Vamos sair devagarinho. Parabéns aos meninos do Tudo da Tarte! Dançaram muito bem! Vindo do nosso forró feste! Vindo do nosso forró feste! Vindo do nosso forró feste!